Música 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 Ok, tu mais uma decisão Então é mesmo isso que tu queres Música Mas eu não acho que você se calhar devia pensar melhor Música Epá Música Como queiras? Eu mexei meus sentimentos Entreguei-me por completo Eras meu fruto predileto Meu fruto predileto Mas tudo chegou ao fim Essa mão já não palpita em mim Não vem que eu já não estou a fim Deixa-me livre E vê se esquece de mim Eu tentei mas já não quero mais Não insisto vai deixa-me em paz Tiveste a tua chance Não aproveitaste Eu te avisei tu não melhoraste Quando eu precisei As costas viraste As costas viraste Inreconhecível Inreconhecível Tu te tornaste Perdeste a magia Que me conquistaste Falsas promessas Foi o que fizeste E o amor que eu te dei Tu não mereceste Essa fogo apagou Essa brasa molhou Me esquece Então me esquece Então me esquece Eu te avisei tu não melhoraste Quando eu precisei As costas viraste Me esquece Então me esquece Esse fogo apagou Essa brasa molhou Me esquece Então me esquece Então me esquece Eu te avisei tu não melhoraste Quando eu precisei As costas viraste Me esquece Então me esquece Foi bom nos dividirmos Porque já não dava mais Ou já sois pertinente Falar de quem errava mais Errei bastante e não critico É se deu o desabafo Pedes para te esquecer Sei que não vai ser nada fácil Porque eu me lembro As coisas boas Tintim por tintim Mas acho um pouco injusto Falar só das coisas ruins Estás cansado e queres bazar? Anyway Mas só espero que saibas Não quis machucar ninguém Espero que no trajeto Fiques com isso bem Não tive as melhores atitudes Às pés não bato bem Era muito indeciso Viciado em rabos de saias Tu pedias feias casas E o meu cotidiano é feia E olha eu não perdi a magia Me apliquei menos É o resumo dessa cena Que nós vivemos Mas é para te esquecer O assunto que hoje está na mesa Trato de ser feliz E faz o que você deseja Essa brasa molhou Essa brasa molhou Me esquece Então me esquece Eu te avisei Tu não me luresi Quando eu precisei Tchau 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 Tchau